Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Você que está passando por esse vídeo agora não foi por acaso. Deus tem um recado muito importante para você. Você que está com a vida, que as coisas não andam acontecendo da maneira com que você gostaria. Parece que você está passando por um momento que tudo está dando errado, que tudo está desencontrado. Parece que a tua vida está passando por um momento de turbulência, de tempestade, um momento de lágrimas, um momento muito difícil. Não se desespere. Calma, escuta o recado que Deus tem para você agora. Está na passagem de Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de demolir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de apartar-se. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos filhos e filhas de Deus, olha a mensagem que Deus traz para você. Por isso eu digo, não se apavore. Não se desespere. E como diz Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa d'Ávila, nada te perturbe, nada te amedronte, porque tudo passa. Essa palavra de Deus vem para acalmar o teu coração angustiado, para te trazer sossego, porque talvez nós estamos angustiados sem motivos, porque nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. As coisas na nossa vida vão acontecer no tempo de Deus e não no nosso. por isso é necessário acalmar o coração, sossegar a alma, entregar a nossa vida nas mãos de Deus e esperar que tudo aconteça no tempo de Deus. Sem pressa. Não adianta nós pensar que Deus está demorando, porque Deus não demora. Ele quer entregar para você a obra perfeita, completa, bem acabada. E para isso, precisa muitas vezes um tempo maior. Espera, meu irmão. Espera, minha irmã. Confia no Senhor. Tem coragem para passar este tempo, este momento de espera. Para passar por este tempo, talvez de turbulência, de agitação, de tempestade, de lágrimas. Confia que Deus tem o melhor para você, porque Deus te ama. E isso é promessa de Deus. com essa palavra, nós temos a certeza que nada é para sempre. que esse tempo vai passar, mas é necessário confiar. Deposita a tua confiança em Deus e espera. Espera no tempo de Deus. que Deus te abençoe e que o Espírito Santo ajude-o a se manter firme, a perseverar, a confiar e a esperar em Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.